A gente vai falar de Beatriz, que eu não aguento mais. Vamos agora falar de Sabrina Sato. Sabrina? Vamos agora falar de Sabrina Sato e Fernanda, meus amores. Eu vi esse babado aí nas redes sociais. Sabrina Sato mexeu com a cabeça da Fernanda. Gente, alugou um triplex, né? Alugou um triplex. E hoje pela manhã, Fernanda no Raio X decidiu botar pra fora que ela ficou sim com ciúmes das interações que a Sabrina Sato fez, em especial com a Beatriz e com a Alane. E aí ela disse o seguinte, presta atenção, abre aspas. Ontem teve uma coisa muito chata. A Sabrina veio aqui. Aí fica parecendo que dá spoiler. Fala alguns bordões só de algumas pessoas específico. E o resto dos participantes? A gente acaba ficando cabisbaixo. Não vou negar. Também fiquei porque sou muito fã dela. Nossa, é muito bom pra ler, né? Você lê aqui com... Milagre ao elogiar minha leitura, né? Achei bom que você tá colocando uma... Um pouco de emoção, né? Emoção, é. Porque ela falou que quase dormindo. Você tá colocando o quê? Ela falou quase dormindo. Ah, é, foi no Raio X, né? É, tava de quase dormindo. Não vou negar. Também fiquei porque sou um pouco fã dela. E é um pouco chato quando você chega e encontra a pessoa que você admira muito há muito tempo. E parece que ela só nota algumas pessoas. E não te nota. Então, nesse jogo, tudo conta. Tá todo mundo piroca da cabeça. A gente tá, ó, pancada. Fiquei chateada. E ela faz esse gesto mesmo. A gente tá pancada. É nesse momento aí, ó, que você tá vendo na tela agora. Foi exatamente... Não, olha o tamanho da cadeira. E olha onde a Fernanda está nessa cadeira da imagem. Mas eu acho que a cadeira é grande mesmo. Eu e a Jessie estamos belíssimos aqui enquadrados nas câmeras caríssimas do UOL. E a Jessie tá aqui do lado. Ela tá lá embaixo. Se você olhar aqui, ela tá lá embaixo. Entendeu? É o nível... Mas a cadeira também é um pouco mais baixa ali, né? E a câmera do Raio X, ela... É jogada de qualquer jeito. Não, a câmera do Raio X, ela é meio assim de baixo pra cima. Então, muda o ângulo, né? É porque tem o... É uma câmera diferente. Não é aquela do Voto. Não é a do Voto. Ah, tá. É tipo uma central, porque tem os emojis que a gente tem que dar. E é ali mesmo que grava o vídeo. Sim. Ah, legal. E aí, a Sabrina, você acha que é ruim dar mais atenção pra Beatriz? Na verdade, assim, eu só fui perceber, pensar sobre isso, depois que viralizou esse vídeo da Fernanda, né? Mas assim, ontem assistindo, eu não achei que tinha sido isso, né? Mas eu acho que é isso. Quem tá lá dentro, qualquer coisinha já vira uma coisona, né? Qualquer sinal já é um sinal muito e as interpretações são diversas, né? O que você acha do jogo da Fernanda? Ah, eu, sinceramente, não gosto muito do jogo da Fernanda. Primeiro porque eu acho que ela é aquela pessoa que fala muito, tem muitas opiniões, conversa sobre as coisas, mas ela só faz isso no quarto. Não tem atitude. Eu acho que quando ela tá, que são poucas as vezes que a gente vê ela fora do quarto, ela não tem essas conversas sobre as coisas do jogo, sobre as opiniões, as visões que ela tem. Você vê, até que ela tem boas visões, ela é muito certeira, né? Em algumas coisas. Mas tudo que a gente vê dela no geral é no quarto, né? Eu até vi aquele vídeo lá da fanfic BBB na terça, que era a cama dela indo em outros lugares. Eu acho que foi basicamente isso que eu sinto, sabe? Sobre o jogo dela. E também tem vários momentos aí que a gente vê repercutir, algumas falas que também não são tão legais. Então, eu acho que eu acabo não gostando muito, sabe? Do jogo, do estilo de jogo. Não gosto muito também do grupinho ali, que eu acho que é um grupo também que é super pouco conveniência. Exato. O que juntou aquela galera é o ranço. O gnome é o grupo do ranço. Nem entre eles eles não têm essa conexão de verdade. Você vê que assim, tem a Fernanda com a Pitel. Ponto. Aí o Bim, que fica ali meio querendo se encaixar. Ponto. Aí tem o Lucas com a Leide, que na verdade, às vezes eu acho que ele nem é tão próximo assim da Leide, quanto ele mostra que às vezes ele quer estar mais próximo da Pitel e do Bim. Então, fica meio confuso. É uma galera que tá junto, mas que no fundo, no fundo, não se conecta verdadeiramente, sabe? Eu acho que a Fernanda poderia ter mais atitude com as coisas que ela fala no quarto. Exato, é o que eu falei. Ela consegue fazer boas leituras. Se ela botasse o que ela fala no quarto em ação, a chance dela ser uma finalista seria muito grande. Exato. Porque todo mundo que tem ranço do Fadas aqui fora ia apostar nela, que é o que acontece. Já tem uma parcela das pessoas aqui fora que gostam da Fernanda, porque mesmo ela não saindo do quarto, ela ainda é a pessoa que fala coisas muito pontuais ou certeiras sobre o grupo do outro lado. Ela fez aquele ranking lá, por exemplo, de quem ela acha que é favorita aqui fora. Gabaritou. Tipo, praticamente gabaritou, né? Gabaritou. Acho que ela só trocaria a Isabela e o Matheus ali de posição, mas eu acho que ela foi muito certeira nisso, sabe? Ela foi muito certeira. Ela sabe que tá ali no Fadas, o prêmio tá na mão do Fadas. A Fernanda, ela não é burra, ela é inteligente e é uma das participantes que tem uma característica que eu acho que depois o Davi é a segunda pessoa a ter ali, que é a autenticidade. Fernanda é autêntica. Ela é aquilo pura e simplesmente. Ela fala de tudo, ela fala de todos, ela tá disposta a errar, ela tá disposta a acertar, ela tá disposta a falar coisas absurdas, como a gente falou, e criticou. Porque tem que criticar, tem que apontar quando ela fala coisas pesadas. Ela já foi, ela falou uma coisa péssima semana passada ali, que a gente detonou aqui. Então assim, a gente sabe onde a Fernanda erra e não vai passar pano pra isso. Mas, no geral, é uma participante, porque o Davi também errou, tá? É importante destacar que o Davi também errou lá no começo da temporada. Não, e não é só no começo. Semana passada, por exemplo, repercutiu uma fala do Davi sobre o lugar da mulher, que também foi super problemática. Então assim, a questão é, uma coisa que a gente precisa deixar bem nítido sobre o Big Brother. O público do Big Brother espera um mundo ideal, onde todo mundo seja letrado socialmente, entre questões de gênero, na luta anticapacitista, e todas as questões de etarismo, questões de gordofobia, questões de todas as pautas que a gente sabe hoje, que são pautas que a gente precisa ter uma atenção, que a gente precisa falar sobre, que a gente precisa levantar as bandeiras. Isso é o mundo ideal, que todo mundo quer assistir BBB. É como se todo mundo tivesse que entrar ciente disso. Mas quando a pessoa está lá dentro e ela mostra esse outro lado, que é falas problemáticas no lugar racista, falas problemáticas anticapacitistas, falas problemáticas sobre o corpo e todas as outras falas que já geraram ali, aí as pessoas aqui fora querem cancelar essas pessoas. Mas a gente precisa entender que o Brasil é um lugar formado por muitos Brasis diferentes. E, quer queira, quer não, boa parte dessas pautas são discutidas. Descurtidas, isso, exato. Não necessariamente ali, mas aqui fora, através da educação, por exemplo. E a educação não chega em todos os lugares como ela deveria chegar. Então não tem como eu querer cobrar de diversas pessoas todas essas pautas, sendo que a realidade dela não atende todas essas pautas, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas tiveram acesso a todas essas pautas e ainda assim reproduzem isso. Então é um lugar de equilíbrio, né? A gente precisa fazer uma leitura sobre o que é, de fato, o que a pessoa falou, ou porque ela não teve acesso àquele tipo de informação, ou por não ter oportunidade, ou porque o meio que estava inserido não possibilitou, ou se ela só não falou aquilo com a consciência de que aquilo era um problemático, entendeu? Deu para entender perfeitamente. Você está dizendo o seguinte, quem tem acesso, muitas vezes, sabe como tem que fazer e não pratica. Exato. Quem não tem acesso é cobrado por não ter a informação ali. Exato, porque quando acontece uma pauta aleatória na internet, as pessoas que eu me marcando, perguntando se eu não vou comentar, são as pessoas que sabem que aquilo é problemático. Por que as pessoas não comentam sobre isso, sabe? Por que elas mesmas... A gente pode fazer um movimento. Exato, todo mundo, é isso que eu acho. Então é isso, voltando para a história. Fernando tem falas problemáticas, Davi também tem falas problemáticas. Acho que ali dentro, pouquíssimas pessoas ainda não tiveram grandes falas problemáticas. Mas aí tem esse ponto. Voltando ao meu comentário inicial. Eu acho que tem a ver com autenticidade. Quanto mais autêntico você for, mais transparente você for, mais a chance de você errar. Mais o público... Ah, isso sim. Do público te julgar. E do público te julgar, exato. Isso sim. Então assim, por que as pessoas geralmente mais... As pessoas mais bem-sucedidas, aquelas que fazem mais sucesso, positiva e negativamente, tá? Porque tem gente que faz sucesso fazendo mal, né? A gente sabe disso. Sim. Só ver os perfis que a gente tem aí nos últimos anos, que crescem propagando ódio e por aí vai. Por que essas pessoas fazem sucesso? Porque elas são autênticas. Elas não têm medo de serem julgadas. É. E a Fernanda, ela tem isso. É, mas a Fernanda, ela tem muito isso. Porque o próprio grupo que tá com ela, às vezes, fala Ih, acho que isso não é legal de falar. E ela, ah, fala que eu não posso falar. Ah, mas eu vou falar sim, porque é o que eu penso. Então é isso, né? Também não é que ninguém tá falando pra ela que tem problema. Às vezes falam, mas ela... Ela sustenta. Sustentar o que ela... Exato. Esse é o problema. É a personalidade dela, eu acho, né? Então é isso que é o problema. Porque a questão do capacitismo foi... Você falou e eu lembrei. Foi a última questão complicada que saiu da boca dela. Sim. E assim, ela reforça um preconceito de uma luta que ela deveria abraçar. Exato, exato. De uma maneira mais forte ali. Mas talvez ela abrace quando ela sair, entender que ela teve falas erradas. A equipe da Fernanda tá pronta, inclusive, pra passar pra ela as questões. E achei ótimo também o posicionamento dos ADMs dela aqui fora. Porque é justamente isso, né? Não é que a ADM tem que ficar passando pano pra tudo que o participante faz lá dentro, né? É importante também saber se posicionar. Porque as pessoas aqui fora esperam, quer queira, quer não, esse lugar, né? Do politicamente correto, das coisas que a gente não deve reproduzir, né? Então ter essa consciência é importante. Eu gostei. Boa. Olha, é... Você que tá chegando aqui agora, vai deixando o seu like. Ele ajuda demais aqui na divulgação da nossa live. Quem quiser fazer pergunta, pode colocar aí nos comentários. Tem um monte de gente escrevendo aqui, Fernanda é campeã. É, o pessoal... É, é o que eu falei. Eu acho que quem... Exato. Porque quem não gosta da formação dos fadas, independente de falas problemáticas que a Fernanda já tenha tido, vê ela nesse lugar de autenticidade, da pessoa que sustenta o que fala. Mesmo que não necessariamente expõe isso pra casa inteira. Então as pessoas apostam muito essa ficha na Fernanda, sabe? Assim, do contraponto ali, da pessoa que tá fora do grupo e pode ser que consiga chegar lá na frente, sabe? Eu acho... Não sei se vocês estão entendendo. Eu tô falando nada com nada, né, gente? Perfeitamente, gente. Perfeitamente. É isso aí. Olha, deixa eu aproveitar aqui que nós estamos com uma grande audiência pra pedir você pra deixar o like, tá? Se você ainda não clicou no gostei, gente, clica aqui no xizinho do chat ao vivo, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Todos esses botões estão escondidos aqui embaixo do chat ao vivo. É só você clicar aqui no xizinho que tá aqui, ó, onde eu tô apontando o meu dedo, bem aqui, ó. Clica aqui nesse xizinho que vai aparecer os botões pra você clicar aí, tá bom? Clica agora, dá uma ajuda gigantesca pra gente, ajuda o nosso trabalho a chegar em mais lugares, a chefia do Al fica feliz, a Letícia para de encher meu saco. Então, por gentileza, deixa o seu like aí, por favor. Tá bom, meus amores? Olha, tem mais assunto pra gente comentar, porque afinal de contas, e na sequência a gente vai ler esse pechete, hein? Afinal de contas, temos aqui um babado. Fernanda estranhou e tem estranhado os movimentos que a Pitel tem feito lá na casa. Ela disse pro Bim que Pitel sempre pergunta sobre as conversas dos dois, mas nunca fala do que ela conversa, por exemplo, com o Lucas Buda. No meio da conversa, Buda entrou no quarto, eles disfarçaram, e quando ele saiu, Fernanda continuou falando. Ela disse assim, não acho que seja uma coisa concreta, mas...